E aí pessoal, beleza? Vamos começar mais um Gameplay. Dessa vez a gente vai estar jogando o jogo Portal. E... ele é bastante simples em comparação ao Portal 2, como vocês vão perceber. Os gráficos são mais simples, a qualidade dos portais é mais simples, o jogo em si é mais simples, ele parece que não tinha o objetivo de ser tão grande quanto acabou sendo, e eles fizeram o jogo mais simples. Mas eu resolvi jogar Portal 1 antes de jogar o 2, porque, pra você entender a história do 2, você tem que ter jogado o 1, apesar de o 1 não ter muita história, precisa. A altura do pulo no 1 é mais curta, pula mais baixo no 1. Uma coisa que dá pra perceber de diferente, é que, de cara, no 2 os portais eles tem uma margem, meio quadrada, pra indicar onde eles estão. Nesse aqui, dá pra ver claramente que eles não tem. Os cubos também, eles tem um design um pouco diferente, nesse aqui. Por exemplo, eles não mudam de cor quando colocados no botão. A Emancipation Grid é completamente diferente. Mas, vamos jogar, eu esqueci de jogar o cronômetro de novo, vou completar algumas das primeiras câmeras e vamos ver como é que vai dar. O vídeo provavelmente não vai ficar tão longe, porque... Portal 1, eu já zerei pelo menos duas vezes. Então, eu sei mais ou menos a solução de todos os puzzles. Esse aqui, por exemplo, o portal muda, periodicamente, de posição. E tem um botão pra abrir a porta. Então, eu venho aqui, pego o cubo, volto, coloco ele no botão, volto... Volto... E saio. Bastante simples. Os testes que eu vou fazer nesse primeiro vídeo, provavelmente vão ser, no máximo, usando um portal. Esse jogo, ele tem 17 câmaras, 17 test chambers... 19, desculpa. E... Tem algumas mecânicas diferentes do 2. Na verdade, tem um... Objeto que não tem no 2, que é uma bola de energia. E... Basicamente, só tem essas bolas de energia, botões... E... E... Propulsão via momento, linear. No 2, você tem lasers, várias outras coisas. Nesse aqui, não. Ó... Primeira vez você pega o portal aqui, agora. Você pode... Desativar alguns... Algumas câmeras, se quiser, mas... A GLaDOS no 1 também, ela não... Não é tão má. Ela parece mais robótica, no 2 ela parece mais humana. No 1, não dá pra você dar zoom com a Portal Gun. Isso é meio ruim. Atrapalha às vezes. Mas se vocês forem ver, olha lá, os puzzles são sempre... Muito facinhos de resolver. É só atirar, basicamente... É pra você aprender a usar Portal mesmo. Eu lembro que quando eu joguei Portal pela primeira vez, foi com meu irmão. E mesmo nesses puzzles facinhos, eram... Bastante... A gente gastava até um tempo pra passar deles. Porque... Foi na época que o jogo saiu. Então a gente ainda não tinha... Não entendia direito como é que os portais funcionavam. Esse tipo de coisa. Ai, ai, ai. Ah, nesse aqui é muito mais fácil morrer. Do que... Em comparação ao... Ao 2. Qualquer coisa que te atingir na cabeça, por exemplo, você morre, basicamente. E esse tem algumas diferenças em relação ao 2. Que são... Que os melhores speedruns do jogo usam. Que é, por exemplo, você ser capaz de andar nos portais. No 1 você consegue andar... O portal ele tem uma espessura. No 2 não. Depois eu vou ver se eu mostro pra vocês quando eu pegar a Dual Portal Gun. Se eu mostro pra vocês... Como é que anda... O portal. O portal... Talvez eu consiga um Ativement dessa vez. Quer desativar todas as câmeras. Câmeras. O que mais tem de diferente? Ah, nesse aqui quando você pula, você é meio que propelido pra frente ou pra trás, então você ganha um pouco de velocidade. Acho que é só. Daqui a pouco a gente pega a Dual Portal Gun. Vou ver se eu pego ela ainda nesse vídeo. Olha lá, essa é a bola de energia que eu falei, que só tem no 1. Essa coisa que solta ela, ela dura um tempo, fica rebatendo. Olha lá. E o que você tem que fazer com ela? Você tem que jogar ela nisso aqui ó. Quando ela entra nisso aqui, funciona como um botão que fica eternamente ativado. Nesse caso ele vai abaixar isso aqui. Vamos ver como é que funciona. Um dos ativamentos do jogo, que eu consegui já por sinal, é se você é capaz de pegar todos os rádios. Se eu não me engano, um dos rádios tá ali. Não, acho que é ali. Deixa eu ver. Não, ele tá escondido em algum lugar por aqui. Mas como eu já peguei, deixa. Esse jogo ele é bastante curto. A primeira vez que você joga ele, que você ainda não sabe, você ainda não tá acostumado direito a trabalhar com portais, esse tipo de coisa. O jogo acaba sendo bastante longo, demora mais de 4 horas, dependendo do jogador. Mas depois que você já sabe, você zera ele tranquilo em uma hora, uma hora e meia. Olha, errei. Por exemplo, isso aqui vai ativar essa plataforma, que vai me permitir andar ali, ó. Aí eu uso isso pra chegar na saída. Se ele fosse mais rápido, ajudava. Como eu disse, o pulo nesse jogo é mais baixo. Então, horas que tiver que pular, começa aqui. Às vezes eu vou cair, porque eu tô acostumado com o pulo do outro. Ah lá, já tô na câmara 7 de 19. Esse jogo é bastante curto depois que você sabe o que você tem que fazer. O 2, não. O 2, ele tem pelo menos umas 50 câmaras. E as câmaras envolvem elementos cada vez mais, não mais difíceis, mas distintos mesmo. Porque nesse aqui é basicamente só portal, botão e essa bola de energia. A primeira coisa é que eu tenho que ir pra cá. Chegada. Cheguei aqui. Eu tenho que jogar essa bola ali, ó. Tá. Não é difícil. Coloco um portal aqui. E saio da frente. Aí ela vai passar. Enquanto ela estiver voltando a porta ali, ó. Que aí ela vai... Beleza. Se vocês forem ver o speedrun dessa fase, o cara vem correndo, pula, cai aqui e cai ali direto. Sem precisar de ativar aquilo ali. Acho que aqui dá pra ver. Eu tô andando... Eu tô em cima do portal agora, não tô no chão. Não deu pra ver direito? Cadê o rádio? O rádio tá ali, ó. Tem alguns rádios que são bastante difíceis de pegar. Câmera 8. Acho que é na próxima que eu pego a Dual Power Guns. Engraçado que esse jogo dá um... Parece que ele tá dando mais lag do que o 2. Apesar do 2 ser graficamente muito mais exigente do que esse. Essa aqui é fácil. Essa aqui, ó. Tem o Emancipation Grid. Um botão desse lado. E esse botão abre a porta. Do lado de cá tem um cubo. E só. Ou seja, tem que conseguir passar com o cubo pro lado de cá. Você poderia falar... Nó! Impossível! Mas nada, é muito fácil. Tá aqui. Acabou. Viu? Não tem nada de impossível. Nesse jogo, dá pra perceber como é a personalidade da GLaDOS mais ou menos. Ela já começa a ser um pouco sarcástica, má, mas nem tanto. Então acabamos de completar a câmara 8, vamos pra câmara 9. Primeira câmara que a gente vai usar momento. Um dos rádios está onde? Não sei se sei que está escondido ali em cima em algum lugar. Pronto. Um dos rádios está onde? Não sei se sei que está escondido ali em cima em algum lugar. Tá. Ah, essa fase. Não, essa não é a que eu estou pensando ainda não. Isso aqui é fácil. Na verdade eu estou pensando que agora, apesar desse jogo só ter 17 câmaras... Só ter 19 câmaras, depois que você completa 19, você tem que passar mais uma série de desafios. Então ele acaba tendo umas 30, vamos dizer assim, desafios pra você completar. Uns 30? É, não sei. Talvez. Algo entre 25 e 30. Algo entre 25 e 30. É, não sei. Ai, 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 cadê? É do porto do dispositivo? Acho que é agora. É. Olha ele ali. Que não. Eu vou precisar aqui, ele abriam... Ele tá rodando e tirando o portal pra vários lados. Quando eu abrir o portal lá, eu vou poder apertar aquele botão que vai abrir essa porta, não, que vai abrir essa porta. Tá vendo? O que eu faço com aquela porta aberta? Vamos lá, de novo. Com essa porta aberta, eu vou poder ir pra lá, essencialmente. Quando eu estiver lá, eu vou criar um portal, porque vocês estão vendo que tem essa bola aqui, mano? Eu vou criar um portal nessa parede aqui, e vou esperar ele criar o portal laranja aqui, que aí vai ativar esse negócio aqui. Que vai ativar essa plataforma aqui, que vai me permitir andar e chegar até aqui o Dual Power Device, aí eu saio. Então vamos lá. Agora eu vou ter que esperar ele dar uma volta. Já vai. Beleza. Vamos lá. Pronto. Beleza. Consegui? Consegui. Agora aquele ali tá rodando, tá vendo? Então, só tem que esperar ele criar um portal do outro lado. Aí eu subo nisso. Esse rádio aqui é chato de pegar, viu? LL. Ele foi um porre. Pronto. Peguei o Dual Power Device. Agora eu posso... Nossa. Nossa. Eita. Passou? Eu vou acabar esse teste e parar, porque... Tá com muito lag. Não sei o que que tá acontecendo, não. O que que tá acontecendo? Vamos só terminar essa câmera. Nossa. Tá dando muito lag. Não era pra dar estudo. No. Isso aí não dá pra julgar, não. Ah, eu vou parar o vídeo por quê? Com esse lag fica impossível. Mas a solução já tá de cara. Eu entro nesse portal azul. Saio naquele portal laranja que tá atrás da porta. E a saída tá logo em frente. Não preciso fazer mais nada. Bom, é isso. Vou tentar resolver o lag pra da próxima vez não ocorrer esse tipo de interrupção. Até a próxima.